Tem algum código de comunicação entre vocês e os artistas quando estão passando, alguma coisa assim? Eu criei com alguns artistas, porque um dia encontrei a Ivete e ela falou Beto, ela passa seis dias na minha frente, não tenho o que falar em seis dias, gente, vamos combinar, né? Primeiro dia fica, ah, você está linda, a band está linda, como é que vai ser? Segundo dia, não tenho o que falar. Eu falo com a mão, vocês perceberam, né? E aí eu falei, encontrei com a Ivete, ela falou Beto, eu não sei o que falar quando eu passo. Falei, ótimo, porque também não sei o que falar. Vamos fazer o seguinte, toca, Ivete, não precisa falar. Não, eu falei, não, cara, vamos, toca, então faz o seguinte. Mas aí ele falou, se eu fazer assim, você toca, se eu fizer assim, né? Separa que eu quero falar. Então a gente tinha esse código e esse código eu dotei com vários artistas. Então chegou ali e falou, oi, amigo. Ai, velho, ninguém quer ouvir papo, quer ouvir a música. E ficava nesse negócio de corta, vai, corta, vai, corta, vai, corta, vai. E assim a gente... De longe, só no olhar. Só no olhar. Tem mais história com a Ivete, Betinho? Sim, né, cara, é meio perto, assim, o trio passa como ali, é super pertinho. Do lado. Deve ser uma baita emoção, né? A Ivete tem mais história? Alguma que você lembra que foi marcante, assim? Ah, tem. Tem uma super bacana. A Ivete, você vai aprendendo, convivendo com os artistas, você vai aprendendo quais são as coisas de cada um. Aí a band fazia umas homenagens para os artistas para passar lá no telão, botava a mãe, aquelas coisas, né? Bota a mãe, bota o sobrinho, né? O primeiro professor de balé, né? Ah, o povo chorava. E a Ivete, velho, fez um, fazia para a Ivete e ela se sacanhava. Ela olhava, estou gordinha, e fazia aquele jeitão dela e coisa e tal, e nem aí para a homenagem que os caras levaram três meses para editar, para achar a professora de balé, para dar o depoimento, e ela nem aí. E aí um dia ela me disse que, ó, eu não posso olhar para essas homenagens, que eu sou muito emotivo, o carnaval, para mim, é uma emoção a flor da pele, e se eu olhar, eu vou chorar, e olha que chora a garganta. Acaba a festa. Acaba a festa. Porque o cantor de trio elétrico é o que eles falam de, é um cantor de alta performance, você canta cinco horas, quatro horas seguidas, e para quem trabalha com a voz, sabe que isso é uma coisa de louco, então chorou o negócio, fica maluco aí. E a Ivete sempre ganhava, claro, de melhor cantora. Falei, pô, preciso um dia pegar ela de jeito, entregar ela, fazer as bonecagem dela. Falei, vou pegar ela de jeito. Aí, amei com a produção dela, falei, Marcela, eu quero pegar ela desarmada. A hora que ela, ufa, falou, Betinho, terça-feira de carnaval, no final do circuito do Campo Grande, em frente à escadaria tal, porque o trio para ali, ela desce a escada a pé e vai para a casa dela, porque é mais fácil do que ir na vanha e coisa e tal. Falei, ótimo. Estava com a minha equipe, a detalhe. A gente foi com o troféuzinho de Ivete Sangaro, um saquinho bonitinho e ficamos no posto da polícia. Pô, você espera para caramba, que você chega lá, o trio elétrico não tem hora para chegar, né, gente? Espera, espera, espera. Aí a gente começou a lembrar das histórias do troféu Banifuria. Essa eu contei para você e um monte mais que a gente tinha atrapalhada. A hora que vai, gente, o trio está indo, vamos. Que vamos, vamos, chega no trio, cadê o troféu? Ah, não, sempre o troféu. O produtor esqueceu o troféu lá na coisinha da polícia, vou estar querendo desesperado buscar o troféu. Não estava nem o de melhor pagode. Não estava de nada. Nem o sem base. Nem o sem base. Nem o sem base. E aí a gente subiu. Aí a hora que ela estava, que acabou o show, era o último dia de carnaval, ela começou a rezar com a banda, agradecer. Aí eu subi com a câmera. Ela tomou um susto, ela chorando igual uma criança. Eu, claro, chorei junto. Ah, que demais. Não consigo. E aí foi um negócio emocionante, demais, demais, demais. Ela ficou brava depois comigo, mas aconteceu. E o negócio da luva da Daniela Mercury, o que que era? Rapaz, a luva da Daniela Mercury. Acho que era 15 anos daquele álbum, para quem é mais velho aqui do canto da cidade. Que a turnê, ela usava uma luva vermelha e uma luva azul. Ok? Sim. E aí, beleza, turnê canto da cidade, Daniela vai passar e entrega as luvas lá para a gente usar. Gente, eu tenho pedo para caramba. Botei a luva, como se eu pinicar, 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 mas tudo bem. Daniela Mercury vai passar aí. Passou Daniela Mercury, velho, eu ranquei a luva, olhei para o produtor. Sabe quando você está em cena e você joga ali no canto para ele pegar? Ah, é. Eu catei assim e joguei aqui, meu. E segui meu carnaval, cara. Vim embora, acabou o carnaval, vim embora para São Paulo e coisa e tal. Três dias depois me liga a produtora executiva do Banho de Folia do Salão. Doutor, Bertinho, tudo bem? Como é que foi? Descansou? Descansei? Descansei? Escuta, você por uma casa ficou com as luvas de Daniela Mercury? Não, Vânia. Não. Por quê? Então, mas para quem você entregou? Não, não entreguei, eu tirei e joguei no chão ali para o produtor pegar. Enfim, não sei o que fizeram com a luva. Mas o que aconteceu? Então, Betinho, a luva sumiu. Era da coleção pessoal dela da torneia. Só isso. Mais nada. Por onde anda a luva? Não faço a mínima ideia. A mínima ideia. E o produtor assim, o dia todo no espelho. Não faço a mínima ideia. E a história do gás de pimenta? Ah, o gás de pimenta é que eu nunca sabia. Eu não sei o que é gás de pimenta, gente. Eu não fico envolvido nesses negócios de confusão de gás de pimenta. A gente está lá numa plataforma e o povo fica embaixo. E o pau tora lá embaixo. Porque fica muita gente acumulada para ver os artistas, ver o que a gente faz lá. E vira e mexe, saiam umas brigas lá. E, de repente, o negócio na garganta. O negócio na garganta. Não consegui, sabe assim? O negócio na garganta é estranho. O que é? O que é? Meu Deus do céu, acho que estou morrendo aqui. Água, água, água. Era o gás de pimenta. O cara tinha soltado lá embaixo. E, cada vez que soltava o gás de pimenta, o gás de pimenta subia tudo para a nossa garganta. Aí foi descer para negociar com a polícia. Para ali não usar o gás de pimenta. É duro que você não vê chegando, né? Eu já estive em lugar assim que soltaram. E você não vê chegando. Não tem. É ar. É. Não é isso? É do nada. Vai secando, vai fechando a garganta assim. E você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E era show também. Era show. Eu olhei as pessoas de longe assim, estava em outra parte do show. Aí estava cercadinho e eu vi as pessoas meio que... O cara tossiu? Ou tu tossiu? Tossiu? Falei, gente, ou é a ala Covid ali no show ou alguma coisa aconteceu. Só que daí, do nada aqui começou. Começou. Mas assim, não dá tempo. Não dá tempo de você sair. Porque vem a nuvem da coisa, né? Muito foda. Não dá tempo. E como é que está o seu carnaval de folga, Betinho? Eu não sei. Eu estou igual o cachorro que caiu da mudança, sabe disso? É engraçado que, assim, eu fiz 18 anos de Salvador e dois anos de bloco aqui em São Paulo. A gente tem alguns blocos aqui em São Paulo. Então, depois que em 2018 foi o último ano de Salvador, eu fiz 19 e 20 de bloco aqui. Aí, o ano passado estava mais bad o clima, né? Estava mais estranho, todo mundo em casa. Eu lembro que teve algumas lives dos artistas lá nas janelas em Salvador, tocando. Estava todo mundo meio... Esse ano não está esse clima, né, gente? De bad, né? Está melhorando um pouco, né? Então, graças a Deus, vai melhorar muito mais. Se Deus quiser, todo mundo vacinando, todo mundo se cuidando. A gente vai... Já estamos saindo, né? Onde mais que a gente encontra o seu trabalho, Betinho? Meu trabalho... Além de carnaval, também trabalho. Além de carnaval, também trabalho. Radialista, DJ. Eu sou diretor da Play FM em São Paulo, 92.1. Uma rádio voltada para os anos 80 e 90. Então, prestiginho. Sou DJ de música baiana. Claro, não podia ser DJ de eletrônico. E... Não, não podia. Não, engraçado. Uma vez aí... DJ toca tudo, né? Aí eu fui fazer um trabalho com um amigo meu numa faculdade. Era a Semana da Música, no intervalo da faculdade. Eu ia fazer um set e ele ia fazer uma percussão em cima. Anunciou eu lá. Fui eu lá e fiz um set de eletrônico para ele tocar a percussão em cima. Acabou, as pessoas vieram e falaram... Pô, mas você tocou eletrônico? Falei, mas você não gostou? O DJ, achei que isso fosse tocar axé. Então, falei, pronto. Só vou tocar axé a partir de agora. E aí faço várias festas e coisas e tal no Instagram, arroba Betinho, oficial com três L's. Númerologia. É isso aí. Muito legal, muito legal. Obrigado, meninas. Obrigada a você por ter vindo. Só eu já, tudo obrigado. 시 Transcrição e Legendas Pedro Negri